Estou vindo. Leve-se. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui de Kung Strike. Eu não sei para que se ajude esses vídeos aqui de Kung Strike. É só para vocês se divertirem, se encher. O que aconteceu? Eu matei todo mundo aqui. Eu matei meus amigos. Ai meu Deus, o que está acontecendo aqui? Ou não? Atenção. A bomba está na terra. Um outro caminho. 2 minutos para ir. Roger isso. Tudo pronto. Um escudo para você. Gryan. Para você. Uri que não me fez do caralho. Se mata meu filho. Se mata. Não me fez. Ah é o Uri. Não me fez mais ainda. Puta que pariu. Se mata querido. Se mata meu filho. Eu estou aqui já jogando mais um jogo. No Kung Strike. Eu deveria estar jogando. Com o Kung Strike global do. Com o final. Com o Ofensivo. Mas eu estou aqui jogando. Com o Kung Strike. 1.6. Por que só tem esse jogo? Meu notebook só pega esse jogo E tipo assim Tá vindo três inimigos aqui E eu vou morrer Ali também Eu tô cercado Puta que pariu Eu sou o Gasparzinho Você não tô me vendo Por que tá uma bagunça aqui Eu não sei Mas o que tá acontecendo E eu vou morrer Eu vou me fuder Eu desço pra baixo Tem inimigo aqui E eu vou Não Não eu liguei Eu liguei o bagulho E o bagulho desligou Eu vou morrer Sem graça Invi que você tá na minha lista Do The Art Not Eu não sei muito bem o que é isso Porque tipo assim a internet foi que foda Mas o fim que eu sei o que é isso Eu não sei Se eu não me agarrasse Não ia dar nada Mas tudo bem Mas tipo assim Gente AAAAAA 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 Nossa Tá difícil aqui a coisa né Tá perigoso Tá porque tá perigoso Ai que espinto Tô espinta AAAAAA 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 Sai Cuidado Então Aí o filho da mãe fica lá sentado Nossa tá espancando ali Tá estupando eles AAAAAA 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 O que tá acontecendo aqui Meu filho cê tá bem aí Tá confortável aí É melhor cê correr mesmo Cê tá fudido AAAAAA 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 Nossa o cara tá bugado em um mapa Pra ver AAAAAA AAAAAA AVA A была Tchau, tchau.